O João Vitor era um atleta que já era operado do ligamento cruzado anterior. Durante o jogo ele sofreu uma entosse grave e rompeu outra vez esse ligamento. Então foi procedido a reconstrução do ligamento cruzado anterior, a revisão do ligamento cruzado anterior, segunda-feira. Uma cirurgia tranquila, graças a Deus tudo em paz, ocorreu, e a previsão de retorno em torno de sete meses. Como é atleta profissional, a gente conduz de uma forma mais acelerada, a reabilitação mais acelerada. A gente já iniciou a fisioterapia ontem mesmo e o jogador vai permanecer lá na clínica do atleta fazendo a reabilitação. E logo na sequência, em torno de 30 dias, a musculação. O João Vitor, se tratar de um atleta profissional, nós já iniciamos precocemente sua reabilitação. Então, 24 horas após a cirurgia, esse trabalho já foi iniciado. O tempo de recuperação do atleta vai gerar em torno de sete meses. Vai demorar um pouquinho mais do padrão, que gira em torno de seis, por conta de ser uma segunda cirurgia. O trabalho irá ser feito em três fases bem distintas, durante dois períodos. Então, o atleta aí não vai ter descanso. O atleta, infelizmente, não vai estar junto com o grupo no campo, mas vai estar tendo todo o suporte da clínica do atleta, ao qual essas três fases distintas, consiste inicialmente na diminuição do processo inflamatório pós-cirúrgico, a soltura das muletas, voltar a andar, ganhar amplitude de movimento no joelho. Depois entramos na segunda fase, que é a fase importantíssima, que é a fase do reforço muscular. Para isso, precisa ter uma estrutura específica para isso, que nós da clínica do atleta temos. E iremos fazer todo esse trabalho de reforço da sua musculatura, para depois chegar na terceira fase, que é a fase de transição dos trabalhos realizados em campo. Então, o atleta João Vitor terá toda uma equipe multidisciplinar durante esses sete meses ao seu dispor. E o atleta João Vitor terá toda uma equipe multidisciplinar durante esses sete meses ao seu dispor.